oi espera eu não cadê os caras eu acho que são dois elementos lá são dois um é morrer faleceu ae eu tava atrás da preda gauche direita direita eu vi eu vi eu vi boa estão aqui ó e a gente está virando resposta nada Só tem um cara ali atrás Ele vai querer salvar O cara ele tava querendo rushar igual eu Igual retardado Eu vou fazer essa coisa Eu vou fazer essa coisa Ele vai matar Ele vai pegar um robô de muita gente Não Ah o robô roubou o meu kill Morrendo Tá pegando fogo bicho Ele vai reviver Vai reviver um cara aqui Agora é minha hora do super Aê vamos para o farol Ganhei 5 fragmentos de luz Foi tudo pro correio Depois você pega lá vamos fazer assim Não preciso dar um cola lá na torre Correio, 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 correio Vamos ver, vamos ver galera O que nós pegamos lá no baúzinho do tio Osiris Que eu fui carregado mais uma vez Dessa vez pelo Ghost Olha ganhei uma manopla Olha ganhei uma manopla Tem demência? E pelo Gobish Nossa tudo 3-3-4 Nossa que tristeza de viver Vamos abrir aqui os nossos Contratos Marcas, marcas, marcas Prata Vem bastante coisa Eu ganhei O que é aquilo? Nem eu sei o que é aquilo Lentes queimadas pelo sol Esse aqui deve sair o Dogon Vex Nós dominamos a arte de moldar E temperar a luz física Sei lá Muito estranho O que vocês ganharam galera Neste desafio dos tio Osiris? Coloca aí nos comentários Obrigado a você que me assistiu Se você gostou desse vídeo Não esqueça do like Favorito aí no vídeo E se inscreva no canal Valeu! Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma